Você gosta de assistir transmissões ao vivo de CSGO? Então me siga na Twitch agora mesmo, é twitch.tv barra saulo. E quanto mais tempo de stream você assistir, mais pontos você acumula. Você junta saulocões assistindo as lives. E o que você faz com esses saulocões? Vou mostrar agora mesmo. Você pode trocar esses saulocões na lojinha do saulão, entre aspas. Aqui você pode trocar várias recompensas por pontos, inclusive skins, inclusive faquinhas, mano. Então aproveita agora mesmo o twitch.tv barra saulo e já me segue lá. Tamo junto, man. Salve, salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, mano, hoje eu estou aqui novamente no csgo.net para abrirmos muitas caixinhas. Eu tô com 500 dólares e 500 bônus points. E a minha meta é sair com uma skin de pelo menos 1000 dólares do site. Menos de 1000 dólares eu não saio hoje. Então se for pra ripar, não é ripa. Mas eu não saio com menos de 1000 dólares, tá ligado? Então se você é novo aqui no canal, já baixa a telinha, se inscreve, deixa o likezão aí no vídeo e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo aqui do canal. Vocês camisas da NFL estão ficando gigantescas na minha, tá ligado? Já perdi 32 quilos, rapaziada. Tem muita gente percebendo, mandando nas redes sociais, parabenizando. E tamo junto, rapaziada. Tamo aí na fé. Só vamos. Então vamos começar aqui abrindo as caixinhas. Você se considera um especialista em esportes? Aposte em bets.net. Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora, link na descrição. Se você quiser depositar aqui no csgo.net, é a coisa mais fácil do mundo. Entra no link que tá na descrição, faz o seu login e clica aqui no verdinho. Aí aqui você coloca o código promocional do Saulão, o novo cupom SAULO40. Aí você vai ganhar 25% de bônus no depósito. Aí você clica em recarga de saldo, caso você queira depositar por cartão de crédito, skin ou bitcoin. E via G2AP, boleto, caso você queira depositar via boleto. E você depositando usando o meu cupom, participa do sorteio mensal de quem usou o meu cupom no csgo.net. Esse mês é essa baioneta aqui, ó. Ó, que lindinho, ó. Pega aí. É uma M9 baioneta aço azul. E pra você participar é só você usar o cupom. Aí depois que você usar o cupom vai aparecer isso aqui, ó. O código promocional já foi usado. Você bate uma print mostrando o seu nome, mostrando o perfil ID e manda no formulário. Esse aqui é o formulário. Ai, Saulão, eu só posso usar um cupom? Não, você pode usar do cupom SAULO30 em diante que você vai participar do sorteio normalmente. Pode mandar as prints, quanto mais cupom você usar, maior é a sua chance de ganhar. Bora lá, rapaziada. Vamos começar abrindo aqui essas caixinhas. 500 do Alinho. Mano, sério mesmo. Eu vou tentar só uma vez aqui. 10 vezes da Rick Grimm's. Do Rick Grimm's, melhor dizendo. Porque eu quero muito essa Talon Fade, mano. Por favor, Talon Fade, vem pro Saulinho. Não. Nossa, do lado dela. E deu ruim, mano. Nossa, essa Golden Coy salvou o Saulão. Tá, tamo com 499 agora. Vamos abrir 5 do Fallen aqui, rapidão. Só pra... Se liga. Vai vir uma HAL, mano. Eu já sei que vai vir HAL, tá ligado? Dá nem graça de ver. É a HAL. 4P90. Que merda, hein? Aí trollou. Nossa, a Asimov pelo menos salvou um pouco. Mas o Fallenzão trollou nós agora, hein? 4P90. Zé Trolles. E agora uma do Code Zero. USP que eu confirmo. Ou luva, né? Podia passar pra essa luva, ia ser bem louco. Tá bom. Uh! 190 dólares essa USP. Você é louco. Tá. Vamos abrir. 4 Bitcoins. De uma só vez, mano. A Bitcoin é boa, mas também se não der bom, dá muito ruim. Ou dá muito bom ou dá muito ruim, tá ligado? Blaze. Ok. Veio uma Blaze, porém veio... É, eu acho que a gente não custou. 150, a gente gastou 180. Eu vou tentar 3 vezes agora. Por favor, Bitcoin. Eu nunca te pedi nada. Minha, eu já pedi muito. Veio uma Vulcan. 136. Tá, tamo com 800 dólares, rapaziada. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou meter o louco. 5 caixas de faca de uma só vez. Bora! Bora! Bora, cara. Nossa Senhora, eu tô... Oh, meu Deus do céu. Deu bom. Deu muito bom. Nice, mano. Flip Crimson F, 200. M9 Baioneta Casey Harned, 200. Flip Knife Doppler, 172. Karambit Stened, 225. E outra Karambit Casey Harned, 204. Totalizando 1.000 dólares de profit. De profit não, de profit foi mais ou menos 200 dólares, né? Que a gente gastou quanto pra abrir a 5? A gente gastou 700... É, 300 dólares de profit. Mano, respeita. Eu vou pegar essa faca pra mim, mano. Essa Casey Harned. E o resto eu vou fazer loucura. Você é doença. Ai, meu Deus do céu. Eu tô com um certo medo, confesso. Eu vou abrir aqui agora... Duas caixas minhas, mano. A minha caixa, pra quem não sabe, pode vir Medusa. Pode vir Raul. Pode vir Dragon Lore. Fire Serpent. A gente pode vir muita coisa boa. E veio uma Grafite. Mas quantos dólares a Grafite será? 60. 60. Compensou bastante. A gente gastou 20. E agora dá pra gente abrir uma caixa Bitcoin. Vamos ver se já chegou a faquinha nossa. Nossa M9 Case... Ô, chegou. Veio veterana de guerra. Nossa Senhora. Deu muito tempo. Então, rapaziada. O que a gente ainda tem aqui no inventário do CSGO.net? Seus itens disponíveis para venda. Tá. Essa faca vai voltar pra cá. Então, teremos praticamente mil dólares de novo para colocarmos tudo no contrato, mano. Basicamente, esse vídeo vai ser um contrato de mil dólares no CSGO.net. Rapaziada, tô pensando em colocar só... Não, não. Vamos esperar essa faca voltar e eu vou fazer o contrato com quatro facas. Já volto com vocês, então. Vamos só esperar a faquinha voltar aqui para o inventário do CSGO.net. Ah, rapaziada, ele tá olhando um sorteio de um inventário completo rosa, em pareceria com a Neste Store e outros youtubers. Se você quiser participar, o link tá na descrição. Você entra, faz o seu cadastro aqui no site. Faz os passos aqui, tipo, seguir a Neste Store no Twitter, me seguir no Twitter, FKS no Twitter, BRD no Twitter. Aí, depois que você fizer todos esses passos, vão liberar mais três entradas. Aí, as outras entradas são opcionais. Quanto mais você quiser fazer, maior é a sua chance de ganhar. E quais são os prêmios? Essa faca aqui, lindíssima, Pink Galaxy. É uma baioneta Phase 2 Doppler Pink Galaxy, lindíssima. Vale 1.700 reais. E todas essas outras skins, mano. Uma WP Neonor, uma M4 Neonor, USP Neonor, a Canon Rider, Galil, 5-7. Todas essas outras skins aqui. Totalizando mais de 2.300 reais em skins aqui no sorteio para vocês. Então, participe. O link tá na descrição. Sorteio de inventário completo para uma pessoa. Boa sorte a todos. Tô entediado aqui, rapaziada. Tá demorando que eu vou vender essa Flip Doppler. Vendi uma só. Pra abrir uma caixa de faca aqui. Só pra ver se a gente não ganha uma paquinha melhor, né? Vai aqui, né? Vai aqui, né? Vai, 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 vai. Sei lá, uma baioneta Doppler, quem sabe? Passa. Passou. Boa. Duzentos e quatro dólares. Mais uma Casey Harnett. É a terceira Casey Harnett aqui que a gente pega. Então, totalizando 828 mais 204. Vamos pra mil e caralhados. Tá, vamos abrir mais uma Elon Musk, então. Tomara que venha, sei lá, uma Imperatriz, pelo menos. Imperatriz deve valer um... Para, 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 para. Parou! Boa, 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 boa. 150 dólares. Nice. Mano, se eu vender tudo, tenho mil dólares. Com essa skin que vai entrar, vai ficar praticamente mil e duzentos dólares. Uou! Mano, calma aí. Só uma coisa. Viado, eu vou fazer um contrato de praticamente cinco mil reais aqui no CS1. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi. Então, agora é a hora da gente fazer loucura, mano. Mil e duzentos dólares no contrato. Sendo cinco facas e uma blaze. Eu não vou ver, eu não vou ver. Foi. Eu não vou ver, eu não vou ver. Calma. Editor. Editor, tá aí? O que é o bom? Não sei. Nice, mano! Uma medusa de mil e trezentos e sessenta e cinquenta dólares. Moleque! Mano do céu, vamos pegar essa medusinha pra nós. Caramba! Vamos pegar, é claro que vamos pegar essa medusa pra nós. Mil e quatrocentos dólares. Profitamos. Graças a Deus, meus amigos! Ah, moleque! Nice, mano. Nice de... Ah, ocorreu um erro, não. Não, não, não. Não ocorreu erro, não, mano. Compra. Vem com o salão. Se ocorrer o erro, eu vou tentar tirar depois, mano. Não tem importância, não. Não vou vender essa... Ah, mano. Será que alguém pegou antes de mim? Ah, de qualquer maneira, mano... Essa medusa vai vir o quê? Deixa eu ver aqui. De qualquer maneira, mano, essa medusa provavelmente vai vir field tested. Não, minimal year se pá, mano. Deixa eu ver se tem alguma medusa minimal year aqui. Tested, well worn. Tá dando erro, mano. É, porque realmente não tem nenhuma minimal year aqui, mano. Ó, vou tentar tirar de novo. Vamos ver se vai. Tomara que vá. É, não tá dando, não. Olha só. Eu procurei saber. A WP Medusa minimal year tá valendo cerca de 1.600 dólares. E provavelmente viria ela, porque o site nunca manda uma skin abaixo do valor que tá escrito lá no site. Então viria praticamente desse jeito assim. Eu não vou vender essa medusa. Eu vou guardar ela pra pegar mais tarde. Sei lá, na live, lá na Twitch eu pego. Sei lá, alguma coisa do tipo. E é isso, rapaziada. Conseguimos ganhar uma WP Medusa de cerca de 1.500, 1.600 dólares cada uma. Isso dá quanto, mano? 1.600 dólares. Ganhamos uma medusa de praticamente 6.123 reais no vídeo de hoje. Vamos tentar solicitar de novo, mano. Ó, tá verificando o status, mano. Pode ser que... É, não veio, não vai vir. É, tá em falta, mas quando chegar, com certeza eu vou pegar pra mim essa medusa. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu vendo nessa, um beijão do Saulo pra todos vocês e fui. Tamo junto, mens. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho